Falar agora antes de começar, 20 segundos pra eu falar isso Galera, eu sei que muito player de IBF curte fazer highlight, né? Enviar suas jogadas para o YouTube Então, no intervalo das partidas, eu acredito que na próxima semana eu consiga fazer isso Eu vou colocar os highlights de vocês aqui Eu vou preparar um formuláriozinho pra vocês mandarem um link certinho E me autorizar no formulário o uso do highlight E durante os intervalos eu vou colocar aí Então já tá live, os barcos já vão saindo aí das bases Já estão indo, parece que estão indo direto pra Alpha O Niku tá na lanchinha aqui, ele vai chegar antes Provavelmente seja pra pegar o barco da Alpha, né? Que quem virar essa Alpha aqui, independente do time que vire O barco vai spawnar na Alpha E tem gente que vai ficar esperto ali pra pegar esse barco E parece que é o Niku que já ficou aqui na ponte, ó Ele vai ficar mergulhadão Porque sabe que... o pessoal já sabe que aqui em cima é frenético o negócio Então eu vou ficar de longe aqui pra ver como é que vai ser essa Alpha A Alpha tá virando pro time do Uranus Mas agora já parou, tá virando sim E o Niku tá esperto lá, ó Vou ver aí, tá certo? Uranus no time chinês, tá certo? A Alpha ficou com o Uranus O barco vai spawnar ali, ó Tá tendo briga de barco Alguém falou comigo, ou alguém entrou aí no TS Não fale agora Dois barcos contra o barco do Uranus aí Quer dizer, um contra o barco do Honor Os dois barcos do Uranus conseguiram bater Agora tem três infantarias na água Um infantaria de Gunner ali Do Honor Vai correndo Tem mais infantaria do Honor na Alpha E ficou viva a infantaria ali, ó Ficou viva Vai tentar segurar o spawn Deixa eu ver se eu pego o Niku Não consegui o barco do Niku Tava esperto Levou a infantaria Agora vai virar de volta Só que olha o tanto de infantaria Que tá vindo do Honor Pra Alpha Enquanto isso, Bravo e Delta Fica com o Uranus O Rafael BF tá aqui na Delta Tem que ficar um carinha ali em cima E a briga aqui tá feia A Alpha vai ser aquela briga Até que algum time se esqueça, né E vá pra outra flag O Holly caiu Mandou um small O som do meu jogo tá bem baixo Tá abafado Deve ter dado algum bug Geralmente acontece isso E vamos lá Na Alpha continua O Bruno aqui Tem dois, três players agora Do Honor E meu som ficou zoado Infelizmente acontece isso Às vezes ele dá um S que volta O som fica bom Mas não ficou Ficou bem baixo Eu vou aumentar o som aqui Do jogo Deixa eu mudar aqui a opção Pra Surround E aumentar um pouco Pra ver se melhora E ficou baixo, né Tá tranquilão aqui Pro Saraiva A briga tá aqui Olha o tanto de infantaria O Fer Tá indo com o seu defibrilador Pra bandeira Bravo Então Double Cap Para o Uranus E uma flag só Pro Honor Começamos assim A partida entre o Uranus E Honor BR Dois times experientes aí Sendo que um é do console E o outro experiente no PC O Fer já vai Spotando o helicóptero do Honor Vai rushando em direção A Flag Charlie Pelo visto Eles passaram direto Pra Bravo A Bravo é deles Tá Double Cap A Double Cap A briga tá rolando aqui Na bandeira Delta Tá tomando muito tiro O Bruno Do Honor Acabou caindo Tem o barco do Uranus aqui O barco do Uranus Tá procurando o helicóptero Adversário pelo visto Ou não Não sei onde é Que ele tá atirando ali E vai garantindo a Flag Meu Deus Esse som vai ficar Horrível Né O som vai ficar muito ruim A Flag continua com o Honor Double Cap aí Vai vindo outro barco Do Uranus agora Pra tentar ajudar Já deu hit ali Mandou um tal Míssel no adversário Ali o Bruno rodou No tal Do Fire E a Flag tá caindo agora São dois barcos Fica difícil Pra quem tá de infantaria Ali na Delta Vamos ver a situação O Bruno vai tentando levar No final desse round aí Provavelmente vai trocar de servidor E esse bug do som vai parar Mas tá um som Como se eu estivesse Dentro d'água né Deixa eu fazer uma mutreta aqui Pra ver se Resolve Ir dentro d'água E voltar Não Não resolveu Vamos ficar aqui com os barquinhos Na verdade Deixa eu pegar a infantaria Do Honor Que tá aqui Marotada Com 12 de vida Tá recuperando seu life É o Infernos Tá em má situação E ali são dois barcos Contra ele Mas ele vai quietinho ali Com a infantaria Do time dele Já dropou com ele Tem que ficar quietinho Porque se o barco Descobre a posição Já era amigo Vamos tentar corrigir esse som Mais uma vez Vou colocar um fone de ouvido Som de guerra Vamos ver se agora muda É continuou o som de água É bugs do BF Bugs do BF Realmente Agora o Fire Agora o Fire Entra no seu barco Com 63 Tá mais tranquilo Tem live regen No servidor E tem briga Aqui na bandeira Charlie O Fê vai puxando Aqui pra cima Tem que ser cauteloso Nesse doge aí Parece que o som melhorou Parece Jogaram incendiário Ele tá morrendo Mas ele continua 5 de vida 1 de vida Jogou um pacotinho E vai saindo Agora a infantaria Vai puxar em cima dele Pelo visto Viu que alguém Foi atingido E deve estar procurando A infantaria Deve estar procurando Ele aqui E não sabe onde ele tá Alguém já caiu E agora se o Fê Vai novamente Marotando ali Pra subir essa escada É complicado Porque se o cara Fica segurando É muito fácil Pra quem tá em cima Segurando a bandeira E aí Alpha O que é que você tá achando Desse início de partida Foi um início Bem frenético Deu pra ver Que ficou bem balanceado Mas Além de ter Ficado as bandeiras 2x2 Duas pra cada time Deu pra ver Que o Uranus Abriu uma grande vantagem Em relação aos tickets Por ter matado bem mais É Matou Ficou matando O pessoal ali na Alpha Mesmo sem virar a flag Eles ficaram só matando Ali pra depois Entrar na flag Com o barco E virar a flag Foi por isso Que eles ganharam o ticket Agora o Uranus Fecha um full cap Em cima do Honor Que tá focado Na bandeira Delta Que é a main flag Do Uranus Mandou o Eagle Ali o Saraiva Mas o SM Tirou o lock E agora Tá tão de Eagle E xingue Full cap Para o Uranus Não pode vacilar Para o Uranus O Uranus é um time Muito experiente Então fechar esse full cap Vai sangrar muito O time do Honor São 283 a 211 Agora vai mandar o Eagle A vantagem do Eagle É conseguir Colocar de longe Ele tá tão perto Do L aqui E tá com o Eagle Isso é uma desvantagem Porque ele tem que ficar Muito perto Segurando E se o L baixar Um pouquinho Você não consegue Lockar Se ele voar baixo Então ele ficou ali Com dificuldade De lockar O Infernos Vai aqui atirando Esse som abafado Tá me incomodando Muito Eu tô trocando De câmera aqui Eu tô vendo o Eagle Pedindo pra eu trocar De câmera Mas já troquei E realmente É um problema Eu tenho que sair Voltar Já tive esse problema É uma raridade Esse problema Às vezes eu consigo Trocar de câmera E melhora Mas não tem como Já fui pra câmera livre E não consegue Segue a briga dos barcos Interessante Meio de câmera livre O barco do Ono Consegue abater O outro barco Consegue derrubar Os dois barcos do Uranus O Ono junto Com as infantarias ali Agora todo mundo Tá sem barco Agora infantaria Contra infantaria Sendo que tem um helicóptero Do Uranus aqui Largou o Flares Vai voando RPG Pra cima dele Ele corre né Buscou a cobertura ali Tá quase dentro d'água Virou quase um submarino Mas o Ono consegue Segurar a bandeira alfa ali Mas tem duas infantarias Do Uranus aqui ó Marotando Uma tá na água Só segurando o spawn Vamos ver se as infantarias Não vê Agora vem o helicóptero do Uranus Vai ficar difícil Fazer infantarias Olha esse RPG Passou muito perto Esse small passou muito perto Deixa eu ver se eu pego Quem foi que mandou Esse small Não tô conseguindo Deve ser o Bruin Pelo que eu tô percebendo Olha essa briga Olha essa briga de rato Bastante tempo Bastante tempo Bateu em alguma coisa ali Tá sendo reparado Pelo Porsche Olha a precisão Desse helicóptero É muito complicado Pra infantaria Ficar na frente A galera Dominou muito bem Essa 762 aí O Google tá de 762 E CME No caso da fumacinha Agora largou um flare Como assim Aqui ele tá dizendo Que ele tá de CME A fumaça Mas só que ele largou flare Será que deu um switch Extremamente rápido Que eu não consegui ver Ninguém sabe Agora ele tá tentando Atacar o barco O Kraken tá no barco ali Já deu um switch agora O Kraken não segurou Não conseguiu segurar Vieram dois barcos Pra cima dele E aí O Uranus consegue fechar Double cap Pro Honor BR Pro Honor E o Uranus Vai virando A flag alfa Enquanto eu vou passeando Aqui com o Hugo De helicóptero O Hugo e o Force Dá pra notar Que o Uranus Tá dominando Completamente A partida Não só Nas bandeiras Mas também Nos kills E parece que Aqui com o Honor BR Tá muito Desfocado Muito desconcentrado É Vamos dar uma olhadinha Aqui de cima Pra ver Onde estão os jogadores O mapa é muito grande Essas duas flags aqui Separadas Lembrando que não vale A bandeira eco Não vale Mas olha aqui O Uranus Costuma focar Numa flag Com muita gente Eles vão atacar Uma bandeira Como vocês estão vendo Sempre os barcos Vão juntos Agora já mandaram Um Um tiro ali De Javelin No barco Do Niku Mas tá 100% O barco Tá tranquilão E ele vai embora Levou a infantaria E vai embora Olha lá Virou a Charlie Agora o barco Vai saindo Da Charlie Enquanto o outro Tá vindo A Alpha Tá tranquila Não tem ninguém Na Alpha Tem briga Aqui na Bravo O Neo Levou a infantaria Do Do Ono Olha o Neo Com que arma Tá Isso você só vê No X10 Raridade Vem outro O Neo Levou um tiro Do Small Ali Do Oli E acabou rodando O Snap ficou vivão Aqui O Snap Classejável E tá procurando Cobertura Que tá vindo Muito tiro Tiro de Bazuca Nele Olha que pulo Do Snap Levou um Levou o Double Kill do Snap E acabou rodando O Snap Ali pro Bruno Muito bom trabalho Ali do Snap Deu um pulinho Ali Conseguiu se esquivar Do RPG Do tiro de Bazuca Ali E levou duas infantarias Mas a Bravo Ficou Com o time do Honor O Honor Tá conseguindo ficar Por um bom tempo Somente com uma flag É o que aconteceu Bastante Com o time do Oli Em outro jogo Mas a diferença Aqui tá muito grande São quase 200 tickets De diferença Então é muito Mas muito difícil Virar o jogo Ainda mais pelo ritmo De jogo que o Uranus Imprimiu durante A partida inteira Então pra virar Isso aqui Só se ele fizesse O Honor Fizesse inversamente Proporcional Pra conseguir empatar Segurar um full cap Por um bom tempo Conseguiria Mas tá bem difícil O Fido tá aqui Reparando o barco Do Honor O Honor tá virando A bandeira Alpha E é Double Cap A Charlie tá caindo Também pro time Do Honor O Honor tá tirando A flag do Uranus Mas tá bem difícil Aí pro Honor Lembrando que é Pro round O Honor pode fazer A mesma coisa Que o Uranus Tá fazendo no próximo E sair empatado Aqui Então a gente vai ver Isso aí Muito acontecer Como aconteceu Lá no online Só que não deu E a RBR O Nelson vacilou Ia ser um empate Aquele jogo Mas não deu Agora a flag tá travada O Pedrinho O Pedrinho tá aqui em cima A vantagem é dele Se não vier um helicóptero Jogaram bolinha de Sniper Aí o Motion Sensor E ele tá sendo espotado Se ele não ficar paradinho O pessoal vai saber Onde ele tá Mas ele não se importa A não ser que Essa bolinha de Sniper Seja do time dele Que eu acho que não Eu acho que não é Ele tá marotando Ali ó Subiu Espertão O Snarf Subiu Snarf Subiu Já sabendo Onde ele tava Já virou E já atirou Mas ainda ficou Um remanescente Aqui ainda ficou O Saraiva Na bandeira A flag travou Agora tava caindo Travou São duas infantarias Contra duas aqui ó Vamos ver o que vai acontecer Vamos ficar com o Saraiva Aqui uma granada Vou no pé dele Já conseguiu correr E volta pra posição Ó Como eu falei A bolinha de Sniper Não era do Honor Você viu que o Sniper Acabou abatendo ele ali O Saraiva foi o Snarf O Sniper morreu Voltou com O Sniper Pra poder virar Essa flag aqui Então os times Tem que aproveitar né Essa bolinha aí Que é importante Quando você vai atacar Uma flag São três infantarias Agora do Honor E deve ter mais Infantarias do Uranus O barco do Uranus Vai chegando O barco do Honor Não tá conseguindo Se manter vivo Por muito tempo E olha A área de flag Deixa eu pegar A câmera de alguém A área de flag Eu tô com esse minimapa Pequeno Vou botar o minimapa Como todo mundo gosta Pra que vocês Vejam melhor Lembrando que Quando eu tô na câmera De alguém O que vocês estão vendo No minimapa É exatamente O que o jogador Tá vendo O som agora Tá bom O som está beleza Eu vou baixar um pouquinho Pra 25 Pronto O som agora Desburrou Eu não tinha percebido E o barco do Uranus O Niku Vai virando flag Aqui Olha o mapa Gigantão Pra vocês verem Olha só O Niku já trocou Pra Gana Tá atacando O helicóptero Do Honor E é isso aí Você tem que aproveitar O seu veículo Ao máximo Tá vindo Uma lancha Bomba Eu já disse Que bomba Não conseguiu Não deu muito certo O barco conseguiu abater São 8 tickets A 238 Não vai dar pro Honor Um TV tava indo ali Eu acabei saindo da câmera Acertou o TV Tomou um TV Ficou com 26 Olha o impacto desse TV Eu não sei se foi TV Ou se foi tal míssil Deixa eu dar uma olhada Não deu tempo de olhar Então 238 tickets Para o Uranus A zero pro Honor GH aí pra galera Muito bom jogo aí O Honor não conseguiu Neutralizar A tática do Uranus E ficou bem difícil Por Honor Foi uma diferença Muito grande Mas vamos ver Se eles conseguem Corrigir isso No round seguinte Vamos ver se o jogo Vai acontecer nesse servidor mesmo Tô vendo que ninguém saiu Acho que o jogo Vai acontecer nos dois rounds Aí mesmo Beleza? E aí? O que é que você achou?